Bande! Bande! Como é que sempre na casa? Festa tá brava Tudo na pista, ninguém se atrasa Escuta o som, tá em brasa Não complica, o homem arrasa Alegria não termina Boa vibe, predomina DJ tape, ilumina Quem tá a curtir, mãos pra cima É que é, 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 mãos pra cima 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 Toma lá E mexe, e mexe E mexe, e mexe, a ué, a ué E mexe, e mexe A ué, a ué, a ué E mexe, e mexe E mexe, a ué, a ué E mexe, e mexe A ué, a ué E mexe E mexe E mexe, vuela Tabate, tabate, não sei se estás entendendo Tabate, tabate, te pijota e rameche Tabate, tabate, não sei se estás entendendo Tabate, tabate, te pijota e rameche Tabate, tabate Tento com a intimidade da dança Corpo liberto, não há poupança Pega a dama com confiança Pés no chão e a cabala lança assim Assim, assim A cabala lança assim Assim, assim A cabala lança assim, assim Sempre na casa, festa da praça Tipo na casa, festa da praça Tempo na casa, festa da praça Tempo na casa, tempo na casa C-C-C-C-C-C-C E mexe E mexe E mexe E mexe O óleo, aóleo, aó意思, aó massively